Senhor, estou aqui para te servir Sei que eu não vivo, sei o teu amor Amor que enche minha vida de tanta alegria Se eu chorar, tu vai me consolar Se eu cair, tu vai me levantar Pois tua mão me sustenta a cada dia Que passará, se eu sofrer, tu vai me ajudar E os espinhos sempre vai livrar A minha vida aqui pra sempre é com o mar Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, te amo, pois morreu na cruz por mim Jesus, te adoro Jesus, te adoro Jesus, te adoro, pois tu és meu Salvador Meu Salvador 23 anos Cantando músicas circulares Em quais bandas há de destaque? Passei por muitas nessa carreira de 23 anos Mas o destaque é Forró Noda de Caju e Banda Feras A qual eu dediquei quase 9 anos E as pessoas que viam o Luciano em Banda Feras Sempre viam a Luciana muito agitada Cantando música flashback O que foi essa mudança? Sim Sempre me viam, né? Aquela Luciana agitada no palco Dançava aí, né? Cantando Madonna A mudança é total Porque Cristo entrou na minha vida E Cristo deu uma girada de 180 graus, né? Mudança gostosa Porque Cristo está em mim, né? Então a partir do momento que eu aceitei Jesus Ele me mudou completamente Me mudou por dentro e por fora Ouça bem o que eu vou te dizer De contraseir A minha vida era tão sem luz Meus caminhos Não me levavam a Jesus Não, não As canções que eu cantei pelo ar Quero lá O meu dom de vir no mundo Eu disse que eu te sou Pois o meu louvor é teu Oh meu pai Que bom te encontrei Nos teus braços eu me acalmo Meu Deus como amor Te louvar Será o que farei De agora em diante Só pra Jesus te verei Hoje eu sei Hoje eu sei que eu sobrevivi Quase morri Por tão longe do Senhor viver Me perdoa, oh pai Ouça o que eu te tento Com o meu louvor Quero agradecer Escuta meu Deus Oh meu pai Que eu sei que eu te encontrei Que eu te encontrei Nos teus braços eu me acalmo Meu Deus como amor Meu Deus como amor De louvar De louvar Será o que farei De agora em diante Só pra Jesus te verei Eu posso dizer que hoje realmente Eu sou uma pessoa feliz Realizada porque Cristo vive em mim O Espírito Santo de Deus Me direciona Eu peço sempre a Deus Que esteja me direcionando Que esteja no controle De tudo da minha vida Ele está à frente de tudo Porque toda honra Toda glória Seja dada a Deus Estou em trabalho Em estúdio Fazendo o meu primeiro CD Pra Jesus Muito feliz Eu peço sempre ao Senhor Que o Senhor esteja no controle De tudo Porque tudo é para Ti Tudo é para o Senhor O dia A hora do lançamento O momento o Senhor Jesus Já determinou E o dia que estiver pronto Toda parelha vai saber Eu quero a presença de parelhas De todos os evangélicos Quem não é evangélico Quero força Apoio de todos vocês Porque a obra é pra Deus Toda honra é pra você O Senhor Cara, sou o esposo De Luciana E sempre estou dando força a ela Sempre estou apoiando Esse trabalho dela Estou produzindo o CD dela O primeiro CD dela Evangelico e tal E está nessa batalha Luciana realmente mudou A conversa? Com certeza Lá em casa é só alegria Só paz Só a palavra de Deus Do Senhor Não posso reclamar De uma coisa dessa E como é que você está Enxergando essa mudança? Eu acho muito bom Cara Muito bom mesmo Eu junto com ela 22 anos Tocando em banda Junto com ela E de repente Aquela mudança Brusca Realmente todo mundo Senta aquela mudança Mais uma mudança boa É verdade? Música Curaste minhas feridas Me tiraste de um caminho Que não tem saída Amado Rei Eis-me aqui Estou pronta pra te servir Minha vida está em tuas mãos Amado Rei Dia 22 agora Luciana vai estar mostrando nos palcos Pela primeira vez A nova Luciana É, pela primeira vez Parelhas Eu convido a todos vocês Para fazerem presente No ginásio Ovidos Dantas Agora nesse sábado Dia 22 Às 7h30 Eu e o cantor João Batista Que também é um ex-cantor secular Participou do programa Fama Na Rede Globo Ele pode dar um testemunho também Do que é Estar Secular Cantando música secular E vocês veem a mudança O que Cristo faz em nossa vida Ele muda completamente E muda pra melhor Eu te convido Vai participar Desse evento Nesse sábado Dia 22 Que lá Jesus vai alcançar a tua vida Ele vai mudar completamente A tua história Passo a passo Estou a caminhar Sigo o reto Sigo em frente Não quero pra queijar Jesus O que eu sou a sinônimo De Cristo Jesus Dirige nossos caminhos Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor E luz que clareia o meu caminho Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor E luz que clareia o meu caminho Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra